Acho que é o momento do jogo, não adianta estar aqui a esconder isso. Minha opinião, a melhor oportunidade da primeira parte é nossa, pelo penalti. No penalti, no momento que devíamos ou poderíamos ter feito o golo, no momento seguinte, se fomos o golo, que é um autogolo. E para te resumir o jogo, em poucas palavras, acho que fomos pouco criativos, pouca energia e os dois golos sofridos, foram dois autogolos, traduzem aquilo que foi o jogo. Abel, mais uma derrota aqui, a gente tem que falar constantemente de jogos aqui, porque o Palmeiras é a segunda derrota, não venceu como mandante no Brasileiro ainda. A minha pergunta é a seguinte, existe alguma outra possibilidade, porque deixar de jogar no Alias vai acontecer mais, mas vocês conversam internamente, você foi oferecido alguma outra opção? Não, a única opção que eu quero, ou que eu gostava, porque estamos a jogar contra o Palmeiras, isto não ajuda nada o Palmeiras e não é questão do Baro Eri, que fique bem claro. Eu não tenho nada contra o Baro Eri, eu quero jogar, como eu sempre vos disse, no Allianz Parque. A nossa torcida dá-nos 30% das vitórias em casa, 30% é da nossa torcida. E aqui falta energia, não adianta, o problema não é o Baro Eri, nem o que já jogámos no Morumbi, o problema é como é que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar. Eu não sou político, não é essa a minha função, a única coisa que eu tenho que dizer, como já disse, já ganhámos aqui e já perdemos aqui também, agora os nossos títulos nós ganhámos todos dentro da nossa casa. Portanto, não tem nada a ver com o Baro Eri, acho que estou a ser muito claro à tua pergunta. O problema não é o Baro Eri, o problema é como é que nós, que lutamos para títulos, não podemos jogar em nossa casa, no Allianz Parque. É isso que eu quero, eu não quero outra segunda... O problema não é o Baro Eri, o problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogamos no Allianz Parque? Não me cobrem para ser campeões, não me cobrem isso. Abel, a gente acabou de ouvir o representante do Palmeiras, o Anderson Barros, falando sobre a situação das equipes do Rio Grande do Sul, de toda a catástrofe que está acontecendo por lá. Queria ouvir a sua opinião também, o quanto você acha que isso pode interferir no campeonato, não apenas no desempenho dos clubes gaúchos, mas também se fala ainda numa paralisação, ele colocou que o Palmeiras é contra essa paralisação, gostaria de te ouvir sobre isso. A minha opinião é a opinião do clube, mas mais do que tudo isso, claro que estamos, e eu particularmente estou muito solidário com tudo o que está a acontecer no Rio Grande do Sul, mas como eu disse, essa não é a minha função, e se alguém precisar de ajuda, falo com a Comambol, porque a Comambol pelo menos toma decisões, não passa a responsabilidade a ninguém, preciso tomar decisões. Quem tem cargos, como eu tenho, tem que tomar decisões, sejam elas boas ou más, mas tem que as tomar, é por isso que nós estamos nestes cargos. Mas mais do que isso, total solidariedade, como eu já disse, total compreensão, ouvir quem temos que ouvir, e o que é isso que eu vos tenho a dizer, tem um carinho que é o que eu posso fazer e ajudarmos da forma que pudermos. Eu só, a única coisa que eu peço é que as pessoas que têm que tomar decisões, que pensem, e que pensem na melhor forma de continuar a ajudar aquelas pessoas. E se a melhor forma for parar, que se pare. Se a melhor forma for continuar, que se continue. Boa noite. Queria falar da parte tática, que você pensou no segundo tempo, quando você fez uma mudança ali, até a ousada tirando o Luan, ficando só com o zagueiro e colocando mais um atacante. Na sequência, o Palmeiras levou o segundo gol. Qual que foi a sua ideia, o que você pensou, o que você planejou? Primeiro, falar de coisas muito concretas e sinceras, e são factos. Menos um dia descanso com o nosso adversário. E a minha equipa cansada, minha equipa cansada, e vocês bastam ver a quantidade de transições que o adversário teve na primeira parte, e isso tem a ver com os erros de passe que nós temos. Não está em causa a vontade, não está em causa o esforço, está em causa o discernimento, para tomar boas decisões, para passar bem a bola, para fazer a bola chegar ao último, não perder a bola de forma precipitada, que foi o que aconteceu. E isso tem a ver com a lucidez mental para tomar boas decisões. E isso foi na primeira parte, se você foi a primeira vez, que eu, que eu, primeira, aqui, pelo menos aqui em Baruri, que nós damos 4 ou 5 transições ao adversário na primeira parte, que só jogou em transição. E a verdade, como te disse, achei a minha equipa pouco criativa, pouco inspirada, precipitada, e para mim, a justificação é cansada. E digo-te aquilo que disse, há um momento claro do jogo, em que nós podemos fazer um golo, não fazemos um golo, no retorno dessa bola, há uma falta que podemos evitar fazer, mas fizemos falta, a bola bate no jogador nosso, e faz autogolo, e o segundo golo deles é autogolo, também, demonstra muito bem o que foi o jogo 2, isso na minha opinião, eu até escrevi aqui nos meus apontamentos, hoje faltou criatividade, e sorte também. Abel, boa noite, Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes, você falando, sobre a sua equipe estar cansada, no jogo de hoje, não é a primeira vez, que você cita essa situação, na temporada de 2024, quando a gente pega, o repertório, desde a semifinal, contra o Novo Horizontino, e o primeiro jogo da final, do Campeonato Paulista, depois desses jogos, você não manteve, os mesmos 11, que começaram a partida, porque o Gomes voltou de lesão, o Zé volta, sai do time também, por essas situações, e você acabou perdendo, agora, o Aníbal, com trauma no olho, o Murilo, pelo cartão amarelo, mas como que trabalhar também, essa questão do cansaço, do elenco, sabendo que muitos jogadores, querem jogar, alguns jogadores precisam, e querem ter as suas oportunidades, como fazer, toda essa gestão, para manter, 100% da satisfação, de todos, e conseguir os resultados, o Palmeiras, ou o Núcleo Suede para o Farmance, não nos passa toda a informação, passa a informação, que acha que tem que passar, mas há jogadores que estão lesionados, e há jogadores que estão tocados, e que jogam, e às vezes jogam limitados, porque jogar no Brasil, ou no Brasileirão, é jogar assim, é jogar com dores, é jogar no limite, da lesão, e nós trocarmos, o que temos que trocar, é verdade, falaste no Aníbal, o Aníbal, infelizmente, em função do que aconteceu, vai ter que ficar de fora, 10, 15 dias, não sei, vai depender da recuperação, um problema no olho, o Rios também teve um problema, e está com um problema, e nós procuramos gerir, da melhor forma que nós, que nós conseguimos, o Hendrik vem com 8 jogos seguidos, tiro num tiro, decisões do treinador, mas como disse, acho que hoje, não adianta estarmos aqui, a arranjar justificações, é assumir que hoje, não estivemos criativos, não estivemos capazes, de ultrapassar a muralha, do nosso adversário, o nosso adversário, transitou muito bem, aproveitou, muitos dos nossos erros de passe, temos que ser sinceros, foi feliz da forma, como fez os dois golos, e o guarda-redes deles, teve competência, a defender o penalti, e para mim, o momento do jogo é esse, é o penalti, que nós, já vos falei sobre isso, tenho a certeza absoluta, que todos os jogadores, querem fazer o melhor, mas para mim, o momento do jogo é esse. Abel, boa noite, Rodrigo Fragoso, TNT Sports. Abel, em cima do planejamento, para a temporada em si, já que você, em muitas ocasiões, fala em desgaste, e tudo mais, daqui um mês, a Copa América, entra em ação, você pode perder, alguns atletas importantes, para outras seleções, a própria seleção brasileira já avisou que vai entregar a lista mais à frente, de fato oficial, então peças também podem ser chamadas para a seleção brasileira, você perde o Hendrick, ao passo que você também deve ganhar Dudu, deve ganhar Bruno Rodrigues, deve ganhar Felipe Anderson. São muitíssimas alterações em meio à temporada. Como tem sido o seu planejamento? Porque em poucas semanas você vai ter um elenco completamente diferente na sua mão. Olha, vamos só falar sobre Dudu, Bruno e o Felipe. O Dudu, quando estiver bom, ainda não fez um jogo sequer. Portanto, isto é um jogador que eu não tenho expectativa nenhuma sobre ele. Nenhuma. Vocês têm dúvidas? Vejam o que é que aconteceu com o jogador de Flamengo, que começou a jogar agora o Henrique, diga-me outro nome. Bruno Henrique. Viram? Uma lesão parecida, quanto tempo durou até ele voltar à forma dele? Temos que, sem expectativas. O Bruno é a mesma coisa, vem de uma lesão, uma paragem, sem expectativas. O jogador que nós contratamos vai ter um período de férias e depois volta. Portanto, são jogadores, calma. Em relação às seleções, é o que for, se o Gomes for, se o Piqueiras for, jogarão outros jogadores e nós continuaremos com a mesma responsabilidade de ter ganhado todos os jogos. Só volto a dizer, não me peça, não é para ser campeão quando jogamos. Portanto, galera, o Abel Ferreira acabou de falar, detonou geral, realmente quer jogar no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. Eu acho que ele está certo. Inclusive, hoje, eu assisti o jogo por completo, não perdi nenhum lance de Atlético Paranaense e Palmeiras. e o Palmeiras realmente deixou muito a desejar e claramente sentiu bastante o pênalti perdido pelo Rafael Veiga. Então, galera, peço a você que deixe o like no vídeo, é muito importante. Rafael Veiga perdeu o pênalti e acabou desmoralizando a equipe do Palmeiras, mas agora não tem mais como voltar e a cobrança do Abel foi bastante severa relacionada à Arena Barueri. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui! Fui!